Música Ah, por que eu fui de T20? Não sei Eu nem peguei esse carro Eu nem peguei esse carro aqui não Nossa, meu Deus do céu Fica pra trás dele pra ficar garoto Gente, passa fome? É automático Cadê minha mãe? Fala esse ano Sai, David, sai, David, sai, David Sai, mano Tá trolando, filho Os caras emperraram o Beco, mano Sai na frente, sai na frente, Ribeiro Eita, que isso? Como é que volta? É triângulo, triângulo Esse, esse, esse Ele tá de sacanagem ali, ó Ele tá de sacanagem ali, ó Vai, mano Sai, sai, velho Quem tá travando aqui, mano? Poxa, eu reiniciei seus noé Aham Ah, não Ah, não Esse moleque não me travou aqui, não Esse moleque não me travou aqui, não, mano Eu acho que tá me tirando, né? Eu acho que tá me tirando, né? Eu deve ser um frango, de certeza Nossa David, reiniciei a David Fica perto, mano Ah, não Ah, não, Kaleohaku Pô, mano Vai, TJ, vai, TJ Deixa os merda Nossa Nossa, mas essa parada não dá certo, não Bati no oco Ah, meu bingo Vai, David Ah, eu já restaurei já, mano Eu acho que isso aqui era só com personalizado, hein? Acho que não, acho que não Na hora que ele vai fazer o teste da corrida Ele tem que fazer com, sem ser personalizado Será que tem que vir na Thor, assim? Ah, eu peguei o check-point Me ferrei aqui agora Como é que eu vou entrar no All Ride ali, mano? Burrice Mano, não precisa, não Holy shit Mano, eu só tô acelerando Porra Só tô acelerando, mas é isso aí, automático Não, meu Deus Qual que é teu carro? É o que? Tuberculose? Tuberculose? Não Caralho, velho Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai da frente Tá meio errado Ué, a cor é pra cima, é? Ah, velho Sai da frente, velho Ah, caramba, velho Pô, na moral, mano, restauro Eu tô em último, mas que lixo Eu sou um merda, meu irmão Ah, não Por que, velho? Restaura, 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 mano Restaura Cadê? Não tem aquele programa lá que restaura o carro lá E tal Isso aí, só os jogos que usa Ah, tá Ai, nossa, bati de oco Que isso, gente? Tá tomado? Gangue mercenária Vai lá, cara, velho Sempre tem o baiano, né? Nossa, mano, eu devia Bora esse pegão Ele é muito baiano, velho Ele é pior que o baiano, velho Bora aquele pegão, velho Me rampara aqui, velho Ele é mais baiano que o baiano, velho Me rampara aqui, velho Me rampara aqui Nossa, TJ, eu te joguei longe, velho Sim, sim, eu tava tentando parar o carro e não consegui Engraçado Tá, como é que tira esse bagulho aqui, mano? Que bagulho? É que você tá mirando no checkpoint, minha câmera. R, R. Você apertou o unblock, mano. Você apertou o unblock. Eita, caramba. Agora sim, agora foi bonito, agora foi bonito. Bonito. Agora foi bonito. Sai da frente, sai da frente, TJ. Sai da frente, TJ. Valeu, falou. Terminei. Ah, velho. Sai da frente, tranquilo, até amanhã. Quem? Pô, TJ. Sai daí, mano. Restaura, mano. Vocês não restauram carniças. Essas bandas de... De carniça não restaura, não. Bando de quê? Carniça. Derruela. Ah, meu irmão. Terceiro de novo, vambora. Terceiro de novo? Ah, não. Tá na parede do drive. Nem fui com o carro recomendado. Ih, ah, puta. Eu também não fui com o carro recomendado, não. Eu escolhi ele, mas não fui, né? Ô, Ted, tá soltando. Eu escolhi ele. Ah, é, velho. O jogo cheira a pedra. Eu escolho você. Falta quem, velho? Terminando essa corrida fácil. Nossa, velho. O jogo cheira a pedra. O jogo, você fala assim, não dá, velho. Não dá, velho. Meu carro não foi. Eu tô com esse carro. Que carro que ele foi? Olha lá. O príncipe de Vest-8. Ah, não. Como é que é o nome do carro? Não interessa pra você, palhaço. So easy, bro. So easy, bro. Tchau, tchau.